O Porto, Maibel, a nossa construtora mais famosa da região Montou esse showroom maravilhoso que eu vou levar vocês para uma viagem virtual Mostrando esse mega empreendimento que está a 80 metros do mar Lá de cima eu vou mostrar para vocês, tá? E convidar vocês também para vir conhecer esse showroom Muito bonito, né? Hoje está meio dubladinho, porque está quase final de tarde Mas eu vou compartilhar com vocês muitas coisas legais ali dentro desse showroom Eu gostaria que vocês viessem comigo Que são 10 torres de 30 andares, minha gente Uma coisa fantástica aqui, tá? Fantástica Então nós vamos caminhar junto aqui, ó Aqui a base, a estrutura que eles estão montando aqui, né? Para receber os clientes, a recepção E agora nós vamos chegar no piso superior, onde eu vou mostrar para vocês o apartamento decorado Lindo apartamento Que vai servir de base, de modelo, né? Para vocês terem uma noção da grandeza desse projeto Quando vocês virem aqui, vocês vão ver, ó Cheio de quadros em movimento, uma coisa de muito bom gosto Mas a Maibeli hoje é uma das mais fortes da região, né? Ela, além de construtora, ela está investindo no PIR aqui De Porto Bela, administrando, né? Ela e mais duas construtoras Enfim, eles estão integrados à sociedade, né? E eu acho que é no terceiro ou no segundo? Só uma informaçãozinha O showroom é no segundo? No segundo Tá ok Eles investem muito aqui também no social Recentemente eles fizeram uma coisa surpreendente Que eu não tinha visto nenhuma construtora fazer ainda, tá? Aqui o elevadorzinho já está subindo, ó Olha que coisa mais linda O lugar aqui, ó Isso aqui é para a pessoa vir Que vem conhecer Porto Belo, né? Santa Catarina Eles fizeram uma coisa muito bacana Essa construtora no passado Tudo bom? Tudo bom Tem corretora, colega nossa, né? E aqui, ó Aqui nós já temos lá no piso superior, né? Para vocês se localizarem melhor, ó Olha aqui, ó Aqui é o entorno, né? Aqui se você vir com as crianças, ó Tem aqui uma área de lazer Aqui eles fizeram uma academia Para a população Aqui tem shows todo final de semana também Ali embaixo eu vou mostrar para vocês quando eu descer, tá? Ali é um lugar ali para bares, restaurantes Enfim Ali tem um heliponto, né? Para quem vim de helicóptero E aqui, minha gente Vou mostrar para vocês a joia da coroa Que é esse apartamento mobiliado, tá? É o padrão ali E uma das coisas que eu queria falar para vocês E de bom que essa construtora fez aqui Foi dar 36 apartamentos Para as pessoas que começaram com eles lá atrás Que se destacaram E cuidaram de tudo que é importante, né? Do crescimento Do engrandecimento Estou fazendo essa pausa Só para falar sobre isso Que agora eu vou entrar Cada um desses trabalhadores ganhou Um imóvel De papel passado Sem pagar um centavo Então, para vocês saberem Quem é a Maibeli Tá ok? Tá? Gente, vamos entrar agora nesse Vou dar um pouco de silêncio aqui Vou mostrar para vocês Que coisa mais linda Esse decorado aqui, ó É o bom gosto em cada detalhe Isso é uma opção que eles colocam para os clientes Para que vocês imaginem E a divisão de espaço, né? Por profissionais Que vêm fazer esses armários maravilhosos Ó Desde uma simples pia Aqui uma área de serviço, ó Tá? E coisas hoje em dia integradas, né? A sala integrada aqui, ó Estou vendo aqui? Olha que espaço lindo É lindo, né? Você que é de fora da região nossa aqui Do litoral catarinense Santa Catarina Que é mais lá para cima Da Goiás Mato Grosso Centro-Oeste Ou de qualquer outro lugar do Brasil Que assiste esses vídeos Precisar de mais detalhes Eu tenho os links Do projeto completo E posso também te passar informações Sobre valores Sobre... Né? Tá? Olha essa pintura aqui, minha gente Eu achei lindo isso aqui, Sérgio Olha assim Olha só que coisa mais linda Aqui a sala Olha que coisa mais linda, gente Recebi seus amigos nesse ambiente Que eu quero mostrar Uma outra coisinha bacana Que tem aqui Só um minuto Que eu quero mostrar aqui para vocês O teto espelhado, né? O reflexo da mesa aqui, ó Olha só Tão vendo isso? Pena que hoje está meio dublado, tá? Mas eu vou fazer isso com o maior carinho Num dia de sol De qualquer maneira Eu vou pôr isso para fora Para o mundo todo conhecer A partir de hoje Mas vai ter outros vídeos, tá? O nome desse empreendimento Se chama O Porto Né? E tem O nome Vai ser batizado também O nome do Pier de Itapema Com esse nome, né? Em homenagem A A esse título Desse grande empreendimento Que será feito Dez torres Com trinta andares Cada torre Ó Aqui, por que que eu falei Que aqui é um lugar especial? Vou abrir um pouquinho aqui Para vocês olharem, ó Vista Mar lá Tá vendo lá, ó? Isso aqui Que nós estamos no segundo andar Tá? Então se você pegar andares altos aqui Dificilmente você não vai ver o mar Porque aqui, ó Eles estão arrumando essa estrada Aqui do lado Tá? E para chegar no mar É ali, ó Bem pertinho daqui, ó Avenida aqui Dá uns cinquenta metros Mais uns vinte ou trinta metros Para chegar até o mar Estão vendo ali? Bem ali na frente, ó Naquela árvore ali, ó Daquela árvore grande Grande, um pouquinho grande Lá já é o mar, ó E ali é a Avenida Senadora Tílio Fontana Que liga Itapema E para esse lado de cá Vai para Bombinhas Aqui a famosa lagoa nossa Aqui do bairro, né? Do Perequê Que foi desassoreada Tá sendo limpa, né? A lagoa do Perequê Que agora as garças estão voltando Estão vendo lá, ó Peixes, né? E muita preservação aqui na volta, minha gente Então é aqui nesse local Nesse maravilhoso local Que está sendo feito O Porto Esse lugar lindo, assim Esse apartamento tipo Que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Decorado Como sugestão Tá? Eu vou ver agora Vamos subir ali Para finalizar E eu vou deixar meu contato aí no vídeo Tá? Lá embaixo aí eu coloco o meu contato Meu telefone No link fixado E também no descritivo do vídeo Tá? Corretor é o Gervasone A gente trabalha bastante tempo aqui, ó Olha que coisa mais linda isso aqui, gente Isso que é só Ó Conceito Qualidade Família e Lazer Tá? E eu Eu passei a gostar mais Da Maibeli Porque a Maibeli Já era um sucesso, né? Na nossa região Pela qualidade das construções Do que eles fazem, tá? Mas de por que que nós Nós pegamos um carinho especial Por essa família Do gringo E do Michael, seu filho Por essa doação que eles fizeram O reconhecimento De todos aqueles Que empenharam as suas vidas Por crescimento dessa empresa E fizeram essa doação De papel passado De apartamentos De unidades de apartamento Trinta e seis apartamentos Isso me chamou a atenção Chamou a atenção de todo mundo Na cidade inteira Ficou perplexa Porque é uma verdadeira fortuna Mas valorizando as pessoas Que fizeram essa fortuna, entendeu? Então isso Chamou a atenção Pela qualidade dessas pessoas Que fizeram isso O reconhecimento das coisas, tá? Aqui é o logotipo Em tamanho grande, ó Tão vendo? O crime é esse vento, né? Mas a beleza Continua mesmo A lagoa também é fantástica Em dia de sol Porque agora ela limpa Ela ainda tá sendo limpa Tá sendo desassoreada ainda E aqui tá sendo feito O calçamento, né? Ó, vai ser tudo Como essa rua aqui, ó Tão vendo aqui? Olha que legal Projeto fantástico Maravilhoso, né? Isso aqui eu diria Que vocês podem Morar Onde as pessoas Onde O turista vem passear Morar Num lugar desse Se você é de fora Se é um funcionário público Uma pessoa que já conquistou Seu espaço, né? Financeiro E quer conhecer Um lugar maravilhoso Pra morar É isso aqui É uma das cidades Mais badaladas Da nossa região Do litoral catarinense Hoje Seria Chegando Na sua Maioridade É Porto Belo Porque O crescimento É ordenado Muita segurança Muita qualidade De vida Nós estamos Vinculados aqui Com cidades Irmãs, né? Ligado por Muito próximos, né? Bombinhas aqui do lado Do lado direito Na sequência Ali tem Itapema Depois Balneário Camboriú E por aí afora Daqui também Até a capital Nós temos 65 quilômetros Temos Brusque A capital da malha Que é aqui no vale Do Itajaí A própria Itajaí Que é uma cidade Portoalha, né? Tá? E esse marzão Aí na frente Que vocês caminham Aqui 80 metros No máximo 100 metros E vão estar no mar Tá ok? E nós estamos aqui Como corretor de imóveis À disposição de vocês Tá? Beleza? Se você precisar De qualquer informação Links sobre o projeto Eu vou estar disponibilizando isso Personalizado Eu mando no e-mail de vocês E posso detalhar tudo Porque é um empreendimento Que vale a pena vocês olharem Vale a pena vocês conhecerem bem Tá ok? Olha que lindo isso aqui É um campo de construção E o investimento Os prédios vão ser feitos aqui As torres Tá vendo? Esse retângulo gigante Aí ó Tudo em placa em vermelho Ali ó Ó É isso aqui ó Começa aqui na esquina Aqui as torres Vão ser levantadas E eles tem uma qualidade Muito grande Essa construtora aqui É uma das três melhores Da nossa região Na nossa opinião E hoje com esse Com esse conglomerado De blocos Que eles vão fazer Aqui dez blocos Com trinta andares É Vai ser uma coisa fantástica Tá ok? Então é isso O Porto Porto Belo Santa Catarina Brasil Agora Vamos pro andar de baixo Tá ok? Agora vamos dar continuidade Aqui temos o andar de baixo De novo Vamos ali mostrar É Aqui junto ao showroom Eles fizeram Várias atrações ali Que são bares, restaurantes E outras coisas bonitas Pra mostrar pra vocês Faz a bondade É só apertar o botão Pra sair, né? Sim Pronto Graças De nada Tchau, tchau Tchau, tchau Como é seu nome? Maria Obrigado pelo teu atendimento Tá, Maria? De nada Tá, Jóia Tchau, tchau Olha aqui, ó Vamos fazer a volta aqui Nós amamos essa cidade Nós vemos de fora também Como muita gente veio Aqui tem muita gente Do Rio Grande do Sul Paraná São Paulo Rio de Janeiro É Enfim Uma gama de estados Que eu não vou citar todos Porque eu acho que tem gente De cada estado Tem gente aqui, tá? Olha que lindo isso aqui, minha gente Muito bom gosto, né? Aqui tem um telão Que eles mostram tudo aqui, ó Tá vendo ali? Ó Projeto todo ali, ó Legal, né? E aqui tem show ao vivo Eles fazem a noite aqui gratuitamente, né? Uma musiquinha pro pessoal Que quer vir curtir aqui Tomar um sopinho Vai jogar uma conversa fora Com seus amigos É o porto É o porto O porto de Ó E aqui é tudo aquilo que nós falamos antes, ó Ó Os restaurantes, né? Tão vendo aí? Ó Olha que legal Aqui é o É o Tu Tudo bom, meninos? Como é que tá o movimento? Esperando o movimento pra noite aí? Ah, tamo aguardando, né? Tão aguardando o pessoal chegar aí E fazer sucesso E o que é esse nome? Tu? Tu Ru É uma steak house Uma casa de carnes Certo Que tipo de carne vocês queriam? Eu trabalho com carne De novilho, né? Super precoce Carne extremamente boa Marmoreio animal Que maravilha Tudo fresquinho As carnes vêm direto do açougo pra cá A gente tem o açougo ali na Na avenida Na avenida Na rotatória, né? Isso, ali na rotatória Como é teu nome? Meu nome é João João, um abraço Um abraço Amanhã eu sou corretor Amanhã o canal GervaZone, tá? Show de bola Show de bola Beleza? Um abraço É o nome do empreendimento aqui Ó o porto É isso aí, ó Essa é a empresa deles aí, ó Esse pessoal que aproveitou A desse Porque muita gente Está vindo pra cá, ó Estão vendo aí? Ó Que legal Banheiros Estão vendo aí? Vamos ver Essa placa ficou linda com neon, né? Deixa eu ver aqui Olha só Bonita, né? Olha só Bacana, né? Olha lá Águila, bistrô Legal Mais um comércio aqui Coisas com qualidade Aqui é uma pizzaria Ó Ó Tá vendo aí? Legal, né? E aqui é um sorvetinho, né? Vocês Essa firma aqui é de hoje? É do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Qual é a cidade? É Pelotas Pelotas? Rio Grande e Pelotas Isso Maravilha Como é teu nome? William É Esse O bolo e o sorvete Olha a qualidade do sorvete, gente A gente está falando Mas olha aí, ó Coisa linda, né? Isso São todos feitos A base de leite Tá E são todos artesanal Todo artesanal Isso Sem gordura vegetal Sim E vocês Qual é o melhor dia Pra vocês aqui Da semana? Olha É Sábado e domingo Sábado e domingo É um movimento bem bom Vocês vão ficar permanente, né? É Permanente Permanente Você veio do Rio Grande também? Sim Manda um abraço Qual é a cidade lá? É Boçoroca Boçoroca? É Olha, tem uma música, né? Tem o Boçoroca? Tem Tem, né? Então tá Um abraço Eu sou corretor Zerva Zona E amanhã está no canal É botar o nome O Porto Tu vai estar lá, tá? É Beleza? Beleza Um abraço Então é isso Conversei com o meu